E aí galera, beleza? Eu sou a Frenerdorf e vamos continuando aqui com a nossa série de Max Payne, vamos aqui para a parte 7 aqui da nossa série, o bom foi aqui onde a gente deu aquele salto, depois do trem, aquele salto bem bizarro na parte passada, então vamos partir aqui para mais uma gameplay da nossa série. Essa Ingra é muito roubada, hein, essa arma. Oi, e aí meu? Toma. O ruim é quando o cara leva aqueles tiros roubados, mano. Ih, helicóptero da polícia, vamos embora daqui. O ruim é quando o cara deixa esse jogo dublado, né, ele fica bugado, velho, a música de fundo, ela abaixa muito o que os caras falam. Ficou mal configurado isso. Nossa, cara, tomou na cara, mano. Essa Ingra é muito roubada, essa arma. Analgésicos. Eita. Eita. Essa arma aqui também é uma paulada, hein, meu? Oh, o fujão, ó. Esse cara não morre nunca, mano. Esse cara tomou uma bala na boca do estômago e tá correndo bem louco aí, ó. Só tá deixando o rastro no chão. Eu lembro que tem um cara aqui, ó. Esses caras aqui eu nunca me esqueci deles. Tem um outro aqui em cima, ó. Pronto. E tem um outro aqui em cima também, que tava atirando em mim. Isso aqui é só fuzilar ele, ó. Cruma, caiu durinho no chão. Não conseguiu nem reagir, mano. Caraca, granada, mano. Eita, dá pra mim essa granada aqui. Não vai gastar, não. Ah, droga. Não pode errar tanto tiro assim, não, meu. Olha aqui, ó. Aqui tem um esquema, ó. Atiramos ali, ó. Credo. Aqui o cara tem que pôr lá em cima da caixa, ó. Então, o cara perde muita vida. Granadeiro. Esses caras estão tudo de Ingra nessa missão aqui, meu. Essa Uzi é muito boa. Max Payne não tem mais para onde ir. Estamos muito perto de capturá-lo. Logo vocês terão uma declaração completa. No momento, temos coisas melhores pra fazer, dona. Esse foi o bis-chefe da polícia de Nova York, Jim Bravura. Sem mais comentários, por favor. Com exceção dos seus suspeitos hábitos alimentares, eu imaginava bravura como um dos mocinhos. E o destino estava nos colocando em lados opostos. Mas quando ele saiu para me capturar, estava muito longe de sua equipe. Eu já havia deixado os tiras, alguns delhados para trás, apenas por enquanto. Max Payne sempre na vantagem, hein? Aqui, ó, os caras estão falando, ó. Os caras parecem que estão narrando um filme, né, mano? Vamos ver, então. Escapou, maldito. Aqui tem granada, ó. Tem que cuidar aqui, galera, ó. Uh, cara. Mas também um sapecaço e me perdi a metade da vida ali também. Ainda bem que tem cura aqui. Ainda ficou uma para trás. Ih, usei. Nossa, peguei a cura, assim, atrás da porta, da parede. A qualquer momento. Max vai entrar por aquela porta. Aqui tem uma granada muito roubada também. Aqui, ó. Mano, as granadas com o pet, velho. Mano, estão muito roubadas. Olha. Que burro. Onde é que o cara está atirando? E se eu subir aqui vai dar ruim. Pega isso, eu trouxa. Tá bom comigo, é o contrário, né? Amigo, é o contrário, essa merda. Ah, mas aquele cara lá está ferido com a granada. Uh, não é para usar a dupla não, mano. O cara da munição não tapa. Nem um tiro. Não morre, ó. Não morre, ó. Não morre, ó. O cara está com uma cumbra brava aqui para não morrer, mano. O cara desgraçado, meu. O vapor saindo das tampas dos bueiros, o Agnete ficou sem ar e um beco sem saída, como se todas as chamas do inferno estivessem queimando abaixo de nós. Era a hora da chantagem. Onde está Luquino? Onde está Luquino? Vá para o inferno! Resposta errada, querido. Ah, brutalidade policial. Esse é meu forte. Você não pode me ferir a sangue frio. Aham. Vamos, comece a falar. Ouça bem, seu traficante de merda. Não vou ser vítima de ninguém. Quero saber onde seu chefe está escondido. Não havia glória nenhuma nisso. Eu não tinha pedido por toda essa confusão. Mas o problema veio como um grande enxame de abelhas prontas para atacar. O bom e o justo nesta cidade eram peças raras. Eu não tinha ilusões. Eu não era um deles. Não era um herói. Era somente eu, a arma e o criminoso. Minhas alternativas haviam se reduzido a uma única possibilidade. Eu digo, eu digo, por favor, só não me machuque mais. Lupino está no Ragnarok, a boate. Vamos, prenda-me. Leve-me para a maldita cadeia. Só não me machuque. Seus direitos serão lidos no seu funeral. Ragnarok era a boate particular de Lupino. Em um antigo teatro, ela funcionava de fachada para seu negócio de drogas. Eu sabia o que me esperava lá dentro. Viciados em V, prontos para explodir em violência sem o mínimo sentido. E a corja de cabangas de Lupino. Os piores assassinos deste lado do inferno. Ragnarok era tão convidativa quanto uma dor de cabeça. Luzes piscando e em ritmo de metralhadora. O centro da boate era um parque temático gótico. Que começava com jogos, sábio masoquistas e terminava em coisas piores ainda. Sua mensagem sombria era sutil como uma bala assassina de tiras atravessando o coração. Tal pai, tal filho. Exatamente como o Jack Lupino. Bom, então é isso aí galera. Chegamos aí ao final então da nossa série, da nossa parte 7 da série de Max Payne. Espero que vocês tenham curtido aí. Não se esqueça de deixar seu like e seu compartilhamento para ajudar na divulgação. E inscreva-se no canal, beleza? Muito obrigado a todos e falou! Tchau!